O evento ao vivo está se aproximando, cara, cada vez está mais perto. E é claro, cara, muita coisa precisa acontecer nesse evento pra que ele seja um evento de sucesso, pra agradar a geral. Na minha opinião, né, cara, todo novo evento deveria ser o maior evento que o Fortnite já viu. Eu separei, cara, uma lista com 10 coisas que precisa ter esse evento, né? Se um evento tiver essas 10 coisas, é impossível ser um evento ruim. Eu quero que você assista e me fala se eu estou mentindo. Vem comigo! Fala, galera! Pra quem não me conhece, eu sou o DS e sejam todos muito bem-vindos ao meu universo. E assim, cara, hoje é dia de falar sobre o evento ao vivo. Eu gostaria, cara, que esse evento fosse muito mais empolgante do que foi ali o da Marvel, né, cara? Eu esperava muito mais no evento da Marvel. O dia que o Galáxia chegar no cinema, cara, aí sim vocês vão ver do que ele é capaz. No evento isso não ficou muito explícito. Mas ok, cara, é passado, né? A Marvel se foi. Agora nós temos aqui uma história 100% Fortnite. É, mais ou menos, né? Com aquele tanto de parceria ali, eu talvez não poderia dizer que é 100% Fortnite. Mas pelo menos a trama principal se passa em torno ali do ponto zero, da ordem imaginária do Agente Jones. E muita coisa precisa acontecer, cara, tanto na parte técnica, quanto também na parte da história do jogo, pra que esse evento seja um sucesso. Então nem vou enrolar muito pedindo like não, cara, mas deixa o like aí e me apoia na loja. Até que é o Universo DS tudo junto. Aqui nós vamos usar, cara, como parâmetro de comparação, o evento da temporada 4, o evento do Galactus. Justamente porque ele foi o evento mais recente. Então nesse vídeo vai ter muita comparação e a gente vai conseguir, cara, falar sobre tudo que deu certo no evento e tudo que com certeza a Epic precisa melhorar pra que esse evento seja melhor. E vamos lá, cara, o primeiro item da lista, né, que é de suma importância. É um bom enredo, uma boa história. Cara, não adianta muito efeito, muita animação, aquela coisa bonita de ver se a história não tá tão legal. O evento do Galactus, por exemplo, cara, foi prometido, né, que seria ali o maior evento de todos. Mas ele não foi maior nem em duração, né, cara, acabou rapidão. Mas em que que ele foi maior então, cara? Em investimento, em feitos áudios visuais, realmente tava muito bonito. Aquela mecânica ali do ônibus, passando ali pelo braço do Galactus, aquele tanto de ônibus ali, cara, as animações. Realmente foi bem cinematográfico, foi muito bonito de ver. Mas a cena mais legal do evento pra mim, cara, que me deu mais emoção, foi a cena do início, talvez a cena mais barata do evento, com o Galactus derruba ali o aeroporto aviões. E eu digo que essa cena foi barata, cara, porque tava tudo ali já, né, era a ilha do Battle Royale, era o aeroporto aviões que já estava ali, só tiveram que animar o Galactus grandão ali e fazer a animação do aeroporto aviões caindo. Ali deu medo, cara, nossa, ele chegou ali na ilha, agora ele vai destruir tudo. Realmente pareceu muito ameaçador. Pra vocês verem, né, que nem sempre precisa de um investimento alto pra transmitir essa emoção pra gente. Agora o restante, né, cara, a parte cara do evento, a gente já teve outras coisas melhores. E, cara, já que a gente tá falando de enredo, né, eu vou agora pro segundo item da lista. Que uma coisa que eu espero pra um evento ser bom é uma reviravolta. Sabe aquele elemento surpresa? Eu acho muito legal quando eles brincam, assim, com a expectativa da gente. Eu sempre falo que isso foi uma coisa que deu muito certo lá no evento do Monstro Catos. Diversas vezes parecia, né, cara, que tava tudo perdido. A gente achou, pô, cara, ferrou. O composão já era. E agora? Até que, por fim, ele pegou o ponto zero ali e derrotou o monstro. Isso foi muito bonito de ver. Tentaram fazer isso no evento do Galactus também, mas isso foi muito rápido. Logo no início, né, cara, logo de cara ele já pegou o ponto zero. E ali já parecia ser o fim. Mas a emoção do evento acabou ali. Foi disso com os bilhões de ônibus ali, cara. O Galactus não teve nem chance. Ele engoliu aqueles ônibus tudo ali e voltou pra realidade dele. Mas aí acabou aquela surpresa, né, cara. A gente meio que já sabia o que ia acontecer. Tanto que eu fiquei até surpreso quando acabou. Falei, pô, já? Só isso? O plano não vai nem ameaçar dar errado a hora nenhuma? Então, basicamente, cara, é disso que eu gosto. Quando o plano dá errado, e aí é preciso entrar pra um plano B. Foi o que aconteceu lá com o RoboMac. Ele precisou pegar o ponto zero. Isso não estava no plano inicial. Agora, uma coisa que eu acho muito importante da gente ter nesse evento é a presença do número 4. E não, cara, eu não tô falando do Klaus de Umbrella, não. Eu tô falando do quarto integrante do set. Nós já tivemos três, né, cara. O Visitante, que foi o primeiro a aparecer lá na temporada 4. Tivemos também o Cientista, né, cara, na temporada X. E tivemos também a Paradigma, que não está tão conectada com a história. Mas ela também é uma do set. E o quarto do set já tem sido prometido há muito tempo. Apareceu como easter egg ali no trailer da temporada 2. E eles foram citados, né, cara, também no trailer da temporada 5. Não seria nem um pouco sábio da época ter usado essa citação apenas à toa. Pra mim, eles têm que aparecer nesse evento ao vivo. E já que eles vão aparecer, cara, o quarto item também vai envolver eles. Eu acho muito importante nesse evento a gente ter ali um colapso do ponto zero. Ele tá ali exposto, né, cara. Nitidamente tá desestabilizando. Existe uma frase do Panqueco, cara, que ainda não está no jogo, mas já foi vazada. Que ele fala algo do tipo, ah, não sabia ou não tinha reparado que essa coisa é tão instável. E ali, no caso, é referindo ao ponto zero, né, cara. O ponto zero realmente vai ficar mais instável do que ele já está. Então eu não só quero que isso aconteça, como eu acredito que vai acontecer. E com a expansão do ponto zero, cara, várias coisas podem acontecer. Pode ocorrer ali uma distorção da realidade. Talvez um novo congelamento de tempo, igual teve lá na temporada X. Ou talvez até uma destruição de tudo. E quem sabe, né, cara, se no final do evento ali, quando o ponto zero estiver ali quase entrando em colapso, surgir uma fenda, cara. E dessa fenda ali sair o foguete de um do set. Em slow motion, cara, coisa cinematográfica. E no último instante, ele utilizar ali seu oscilador de ponto zero. Talvez agora com muito mais tecnologia, né, cara. E ele conseguir ali conter a explosão. Ou quem sabe, né, cara, os seis foguetes que a gente viu lá no evento ao fim. A gente não sabe pra onde eles foram. E eles aparecendo ali no último momento. Ficaria claro, né, que de fato o Jones não conseguiu ser discreto. E acabou sim chamando a atenção do set, né. Igual a gente já sabe o que vai acontecer. E se isso for representado, cara, dessa forma no evento, seria muito legal. E aí sobraria, cara, essa treta enorme entre o set e a ordem imaginada pra temporada 6. Imagina ali, cara, surgindo até infinitos foguetes. Como se fosse o set de várias realidades. Igual aquela cena dos portais ali de Vingadores e Ultimato. Imagina que loucura. E aí o evento acaba. É, porque pelo amor de Deus, tem muitas ideias boas. Não decepcione a gente. Cara, e eu gostei tanto desse item que acho que dá pra fazer um vídeo só sobre isso. Como seria o evento, né, se o set resolvesse aparecer, né? Deixa aqui nos comentários. Se vocês gostarem da ideia, rapidinho eu faço um vídeo sobre isso. O quinto item, cara, que eu acho muito importante e eu gostaria de ver nesse evento é muita destruição. A gente não viu, cara, os impactos da destruição causada no evento do Galactus. A gente não viu os destroços ali da autoridade. Nós não vimos pra onde foi parar o aeroporto aviões, né, cara? Ele nem poderia ter caído ali no meio do mapa e ficado ali destruído. Por exemplo, no evento do Vulcão, a Torre de Tórtulas foi destruída. Na temporada 3, cara, que foi mais recente, após o evento do dispositivo, a tempestade de água deixou tudo alagado. Trouxe pilhas de lixo pra outros lugares. O iate mudou de lugar e ficou todo destruído. E essas coisas mexem com o sentimento da gente, né, cara? Realmente dava um aperto muito grande no coração a gente ver as localizações que a gente costumava ir lá no fundo do mar. Era como se fosse algo que fazia parte da vida da gente, cara. Ele tava ali destruído. Quando a gente assiste filme, né, cara, séries, é muito legal quando o roteirista não tem pena, não tem dó de, às vezes, sacrificar um personagem importante ali. Isso faz parte da trama e isso realmente brinca muito com a emoção da gente. E como o próprio Dana de Mustard disse, né, cara? O mapa é o personagem principal do jogo. Os personagens só são passageiros. Então, quando a Epic se arrisca dessa forma e sacrifica ali algumas localizações, eu acho muito legal. E desde que traga novas boas localizações, né? Não adianta destruir tudo que tem de bom no jogo e ficar só porcaria. Mas eu acho que realmente isso é importante pro evento transmitir essa carga de emoção e pra dar realmente aquela sensação de perda. Eu achei que faltou isso na temporada 4. O sexto item que eu acho muito importante é que nesse evento precisa ter uma grande ameaça. E tá aí uma das coisas que funcionou na temporada passada. O Galactus era uma grande ameaça. E isso justificava, né, cara? O Thor ter trazido aquela cacetada de skins da Marvel. E isso também justificaria porque nós temos tantas parcerias, né? Por que o Jonas ainda trazendo essa galera toda? Porém, essa ameaça nunca foi mencionada. Até então, cara, pelo que a gente sabe, os caçadores estão ali pra não deixar ninguém escapar do loop. Mas isso é estranho, cara. Porque se fossem personagens normais querendo escapar do loop, não precisaria dessa galera aí pra servir de segurança. Pra quem você vai colocar o Kratos ali pra não deixar alguém escapar? No mínimo, quem tá querendo escapar tem que ser alguém tão cabuloso quanto ele. Senão seria exagero, né, cara? Ou talvez nem mesmo o Jonas sabe de fato quais são os planos, né? Talvez justamente por ele ser atrapalhado, igual ele já demonstrou, a chefe dele não deu ali os detalhes corretos. Só falou que precisava ali dos caçadores ali pra não deixar escapar. Mas talvez a ameaça seja tão confidencial que nem o Jonas esteja tão ciente assim de qual é realmente o plano. E ele não saber é importante pra ele não cometer mais burradas do que ele já está cometendo. Agora, cara, falando da história do jogo, uma coisa que eu acho muito importante também, cara, que eu gostaria de ver nesse evento, é os personagens serem explorados. Eu gostaria de ver nesse evento o Jonas liderando os caçadores. E assim, cara, não precisa ser necessariamente ali os caçadores das parcerias. Seria muito top. Imagina o Flash correndo ali, usando seus poderes. O Kratos lutando ali também. O Exterminador ali usando a moto e usando a espingarda, igual ele faz nos filmes. Mas na verdade a gente não tem certeza nem se existe, né, cara, uma ameaça tão grande assim. Eu espero que sim. Mas se o Jonas aparecer ali, pelo menos com as skins do passe, cara, se pelo menos for revelado ali qual que é a função desses personagens nesse evento, nessa missão, eu acho que seria legal e seria importante pra história. Já aconteceu várias vezes, cara, da gente ter ali um evento, e dá a sensação que os personagens do passe só estavam ali à toa. Qual que era a função do Groot na temporada 4? Então basicamente é isso, cara. Eu acredito que os personagens do passe devem ser bem explorados no evento. Pô, e o próximo item, cara, é um item que eu particularmente gostaria de ver, mas não necessariamente precisa acontecer pro evento ser bom. Mas de qualquer forma eu achei legal colocar ele aqui nessa lista. Eu gostaria que a chefe do Jonas fosse revelada no evento, cara. Talvez uma daquelas cenas surpresas, uma cena reveladora. Quem sabe, cara, a cena final do evento aparecendo ali a Ramirez, falando que agora pode dar continuidade no próximo passo da Ordem Imaginada. Olha só que loucura. E isso é claro no caso de ser a Ramirez. Mas eu acho que é o momento certo pra revelar, cara. Eu não acho que a Epic deveria segurar essa informação por muito mais tempo, não. Uma temporada já é o suficiente. E a temporada que vem, né, cara, bola pra frente. Outras coisas precisam ser exploradas numa outra temporada. E é lógico, cara, que a gente espera muita empolgação, né? E por isso o penúltimo item dessa lista, eu acho que é uma coisa que a galera vai concordar muito. Nesse evento tem que ter muita ação. Os eventos tem que ter ação, cara. Não pode ser aquela coisa parada. Todo evento de sucesso do Fortnite, cara, foi assim. A gente quer ver cenas de ações ali, cara. Sendo muito bem exploradas. Uma boa luta. Cara, tá chegando aí o personagem de Street Fighter. É um jogo de luta. Tem que ter luta nesse evento, cara. Tem que ter uma luta nesse evento. Tem o Snake Eyes também. Kratos. É só cara da ação, cara. Todo mundo que tá vindo aí vem de lugares que existem muita ação. Se tiver casadinho ali com enredo e com história, cara, é muito bem-vindo. E pra finalizar, cara, essa lista com chave de ouro, uma coisa que eu quero muito ver nesse evento é muitos efeitos gráficos. Apesar de efeitos gráficos não serem a fórmula do sucesso, né? Como a gente já falou aqui em outros itens. Se não tiver uma boa história, um bom enredo, um bom desfecho, de nada vale. Mas combinado, cara, todas essas coisas, os efeitos audiovisuais são muito bem-vindos. Afinal, se a gente quer ver muita ação, se a gente quer ver destruição, tem que ter muita explosão, cara. A gente quer ver ali uma construção sendo destruída e voando de troço pra tudo e qualquer lugar. E eu não consigo imaginar, né, cara? Um jogo igual a Fortnite, tanta ação e pouco efeito gráfico. Então se esses efeitos estiverem ali alinhadinhos com a proposta do evento, eu acho que esse evento vai ser facinho, um evento de sucesso. E galera, a lista tá aí, basicamente se a Epic seguir tudo isso aqui, eu acho pouco provável que o evento vai ser ruim, cara. Não tem como ser ruim. E se o evento ficar ruim é porque faltou um desses itens aqui. E depois do evento a gente volta aqui pra falar o que aconteceu, né, cara? Se deu tudo certo e o que que deu errado. Assim como a gente fez com o evento da temporada 4. Mas agora é a hora de você dar a sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha importante de acontecer nesse evento. E qual que é a sua fórmula do sucesso pra gente ter um evento top da temporada 5. No mais, galera, eu agradeço de coração por você estar me acompanhando. E por terem assistido até aqui. A gente se vê com certeza nos próximos vídeos e nas próximas teorias. Só força e tamo junto sempre, galera. Valeu!